Fala galera, beleza? Eu tô trazendo esse vídeo pra você pra falar sobre algumas coisas que muitos amigos têm perguntado aqui no canal a respeito de o desenvolvimento do cachorro, principalmente daqueles cachorros que estão aprendendo a caçar. Muitas dúvidas, às vezes o caçador pensa que o cachorro não serve pra caçar devido a alguns comportamentos, mas você tem que entender que faz parte do processo de aprendizagem. Então, eu vou falar aqui alguns pontos pra você que se seu cachorro estiver fazendo e ele for um cachorro novo e estiver aprendendo, é totalmente normal. Sejam todos bem-vindos, esse é o canal Pescaça. Se você não é inscrito, já se inscreve aí no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, porque vai vir muito conteúdo bom aqui pra vocês. Queria agradecer a todos vocês que têm participado aqui do nosso canal. Sou grato a todos, tá certo? O primeiro ponto pra um cachorro que está aprendendo e que é totalmente normal, é ele não ser um cachorro procurador. Porque tudo é muito novo e ele ainda está aprendendo as primeiras idas no mato. Então, provavelmente ele vai ser um cachorro que vai procurar pouco e isso é natural. Se você tem um cachorro mestre que está ajudando o seu cachorro a aprender, então, se esse cachorro mestre for procurador, automaticamente ele vai acompanhar o mestre aos poucos, não de primeira rápido, mas aos poucos ele vai acompanhar esse cachorro mestre e, consequentemente, ele também vai ficar procurador. Agora, se você não tem um cachorro mestre, você está ensinando seu cachorro a caçar só, então, o que você tem que fazer pra ele ficar procurador? Você tem que começar a entrar no mato, entrar nos pontos onde você sabe que possa ter um cheiro, um faro ali de um bicho e ele vai aprender a procurar. Daqui a pouco você vai ficar na estrada e ele vai estar procurando, ele vai sumir, porque lá no início você ensinou a ele, tá certo? Então, se você está ensinando e o cachorro não é muito procurador, é normal, mas se você não ensinar a tempo, também ele não vai ficar um cachorro procurador, tá certo? Eu gostaria de saber qual o estado do Brasil que eu tenho mais seguidores aqui no nosso canal. Então, deixa aqui nos comentários qual o estado que você está falando e se você encontrar um outro comentário aí que é do mesmo estado que o seu, manda um salve pra esse caçador pra gente poder interagir. Vamos ver de qual estado tem mais amigos aqui no nosso canal. O segundo ponto que pode ser algo normal pra um cachorro que está aprendendo é quando você vê que seu cachorro levanta um bicho, corre, corre um pouco e do nada ele para, de repente ele para. Pode ser que isso seja uma coisa normal, porque talvez ele ainda não encovou um bicho, porque ele ainda não viu o bicho. Então, no início, quando o cachorro está aprendendo, pode acontecer sim e é uma coisa natural que ele vai correr e daqui a pouco ele desiste do nada, tá certo? Se isso acontece com o cachorro velho, aí já é um pouco mais diferente, aí já é uma questão de preguiça mesmo do cachorro, de só querer caçar no quente e não ser um cachorro procurador insistente. Mas se o seu cachorro é novo, está aprendendo, ainda não viu o bicho, começou a correr agora, você levou poucas vezes para o mato, então é natural que ele dê uma carreira, talvez ele volte, talvez ele acompanhe um cachorro, aí às vezes ele vai lá, volta, depois vai de novo. Isso é coisa que acontece e que é totalmente natural. Você tem que entender uma coisa, quando o cachorro está aprendendo, você não pode ter pressa. Você tem que ter paciência, porque requer tempo para o cachorro aprender, é como a gente na escola. A gente não aprende do dia para o outro, requer um tempo, requer paciência, o professor tem que ter paciência. Então, a mesma coisa com o seu cachorro. Você não pode cair na ilusão que você vai caçar hoje e amanhã seu cachorro já vai estar sabendo caçar. E vai ter dia também que você vai levar o seu cachorro e ele vai dar show no mato, vai correr, vai pular, vai procurar, e vai ter outro dia que ele não vai caçar da mesma forma. Por quê? Porque ele não tem experiência ainda. Ele é um cachorro aprendiz. Então, vai ter dia que ele vai caçar muito, vai ter dia que ele vai caçar menos, mas isso faz parte do período de aprendizado. Se você tem gostado dos nossos conteúdos, eu convido você a estar se inscrevendo no meu outro canal. O segundo canal é onde eu falo sobre outros assuntos, sobre animais, sobre os cachorros, as raças, e eu vou estar trazendo muito conteúdo novo para lá. Então, se você ainda não é inscrito, eu vou deixar o link aqui na descrição. Você vai lá, confere o nosso canal, já tem muito vídeo bom lá, e eu tenho certeza que você vai gostar. Tá certo? Outro ponto que o caçador fica se perguntando muito quando está ensinando o cachorro, é quando você pega um bicho e seu cachorro está aprendendo e ele não morde aquele bicho. Os outros cachorros que já são experientes, mestres, vai lá, morde o bicho, fica ansioso para pegar o bicho, e o seu cachorro fica ali só observando por fora, desconfiado. Isso é totalmente normal. Não pense que é algo anormal do cachorro. É normal porque ele ainda está aprendendo, ele ainda está se familiarizando ali com o bicho, então isso não tem nada de mais. O que é que você não pode fazer nessa ocasião? É você pegar o bicho e querer jogar para cima do cachorro. Você ficar empurrando para ele a força. Deixe o cachorro à vontade. Porque quando você deixa ele à vontade, ele aprende melhor, ele desenvolve melhor. Mas quando você pega o bicho e você joga o bicho para cima dele. Eu já cometi esse erro quando eu estava aprendendo a caçar. Aí o meu pai me ensinou isso. Não pode pegar o bicho e querer jogar para cima do cachorro para que ele morde a força. Isso vai acabar atrasando o processo de aprendizado dele. Então preste muito bem atenção nisso. Não fique forçando o seu cachorro a morder aquele bicho. Porque naturalmente, gradativamente, ele vai se familiarizar e daqui a pouco ele vai estar mordendo aí. Tá certo? E esse último ponto é um ponto muito importante que eu também aprendi com meu pai. E que pode ser que até muitos caçadores que já são experientes não saibam disso. Quando o cachorro está aprendendo, acontece, como eu falei lá no início, dele correr, correr e parar. E acontece também do cachorro correr, correr, correr e do nada ele para. E ele passa um tempo ali no mato e depois ele volta. O que é que você tem que estar atento sobre isso? Às vezes o cachorro ele encovou. Só que ele está caçando só, ele não está caçando com o cachorro mestre. Ele encovou e ele não sabe chamar encovado. Ele não sabe que o bicho está no buraco. O que acontece? Ele se cala do nada. Por quê? Porque ele ia correndo. O tatu encovou. Só que ele não sabe que está ali encovado. Então ele fica perdido e acaba voltando. Então o que é que você tem que fazer nessa situação? Se seu cachorro está aprendendo, é importante que você fique bem atento ao último local que ele latiu. Porque provavelmente naquela região, se ele encovou, como que você vai fazer? Pelo último latido onde ele deu, você vai lá e procura. Se você encontrar um buraco, você vai ver se o buraco está queimado ou não. Se o bicho entrou ou não. Então você coloca uma ratoeira naquele local. Porque aí pode ser que o seu cachorro tenha encovado. Tá certo? Então às vezes, o fato do cachorro correr, correr, daqui a pouco ele parar do nada, também pode ser isso. E você tem que estar atento. Porque pode ser que o seu cachorro é novo, está correndo, encovou e você não ficou atento a isso. Tá certo? Então preste muito bem atenção nisso aí. Porque pode ser que tenha um bicho até fácil ali, você pode cavar, dá um, dois furos ali, conseguir pegar o bicho e mostrar para o cachorro. Isso também já aconteceu. Uma vez eu fui caçar e uma cachorra que estava aprendendo, aí o meu pai como experiente, ele caçando. Onde a cachorra latiu por último, ele disse assim, ela latiu ali, vamos lá. Quando a gente foi lá que procurou, realmente tinha um buraco e tinha um bicho lá encovado. Então, fica essa dica aí para todos vocês. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Tamo junto e até a próxima.